Olá, querido líder do Ministério da Criança, seja bem-vindo ao primeiro trimestre de 2017. Veremos algumas sugestões de materiais que podem ser utilizados na classe para as lições desse trimestre. Tudo isso ajudará no desenvolvimento espiritual das crianças dessa faixa etária. Começaremos com a bolsa da programação. Esta bolsa a criança receberá ao chegar na sala com os incentivos de presença, com o momento de oração e também com as músicas para ser utilizada naquele sábado. Falando em música, é algo muito importante nessa faixa etária. Então, utilize objetos para que a criança, ao cantar, possa estar ali usando como o para as boas-vindas, para o momento que já começou a escola sabatina, também temos para a musiquinha do sabão, a música da família, para o momento da música da família, também a musiquinha de Cristo fez os peixes, para o momento em que é utilizado a Bíblia e nós, então, entregamos uma Bíblia para cada criança. Nós também precisamos lembrar dos nossos amiguinhos que estão visitando as nossas classes. Por isso, reservamos uma lembrancinha para ser utilizada neste momento e você entregar às crianças, para meninos e para meninas. Para o momento de oração, nós fizemos uma caixinha. E o que nós queremos é incentivar a família a orar. Então, a família irá levar para casa. No caso, a Ana vai estar orando pela família do Pedro. E eles, então, levarão para casa para que coloquem em um lugar na geladeira, tem um imã atrás, em um lugar que fique bem visível para que, durante toda aquela semana, a família da Ana possa estar orando pela família do Pedro. E também a família do Pedro possa estar orando pela família da Ana. Temos também o incentivo de presença, já que, nesse trimestre, todas as histórias trabalhadas, nós teremos Jesus. Então, no painel, nós colocamos Jesus ali e nós vamos ter um menino e uma menina. A criança, então, recebe o menino ou a menina na bolsa da programação e coloca ali junto ao painel com Jesus. Também, ela pode, no final do trimestre, levar como lembrança para casa, para ser colocada na capinha da lição. Nós temos também um outro painel, que é o do aniversariante. Então, tem ali o tema, parabéns com um garoto e uma garota, os meses do ano. E, para cada mês, você vai colocar ali o nome da criança que está fazendo aniversário. De acordo com o mês e ela leva de lembrancinha o lápis da menina ou do menino. Além disso, nós temos também a capinha de lição, que você pode estar também presenteando as crianças que estão fazendo aniversário. Querido professor, não esqueça que esse é um momento muito especial na vida da criança. Então, incentive os pais para que, neste dia, a criança leve uma oferta de gratidão, uma oferta especial ao Senhor. E também, não se esqueça de comemorar e de presentear a todas as crianças da sua sala. Por isso, desde o início do ano, deixe já separado a lembrança para que ninguém fique esquecido. Uma outra sugestão é o incentivo do verso áureo. Nós sabemos que as crianças do rol, algumas ainda falam pouco, mas é importante que você incentive os pais, ao fazerem o culto, estudarem a lição, a ensinarem o versinho para a criança, mesmo que ela ainda não consiga decorar este verso. Por isso, para este momento, nós criamos este cenário aqui, um fundo com montanhas e Jesus, nosso personagem principal. E nós vamos entregar para cada criança um menino ou uma menina. É um porta-treco, porta-lápis. E neste menino, nesta menina, você vai colocar ali no bolsinho o versinho. Então, a criança chega, recebe o versinho, aquelas que já falam, coloca ali o versinho e traz até Jesus. Neste momento, nós iremos trabalhar as histórias do trimestre. A primeira história, nós vamos ver sobre o serviço. Deus nos convida a servir aos outros. E nós iremos estudar, então, a história de Jesus, um ajudante feliz que gostava de obedecer ao pai e à mãe e os deixava contente por ser um menino bondoso. Então, para este cenário, nós temos aqui casas, uma cidade de casas de caixa de leite, também de sabão em pó, todas decoradas com feltro e microondulado. Os coqueiros, eles foram confeccionados com rolinhos de papel filme e as suas folhas com feltro e um arame para dar a sustentação. Então, este cenário vai ser utilizado nas três histórias, colocamos ali os personagens e, de acordo com a história, nós vamos apenas acrescentando. No segundo mês, nós vamos trabalhar a graça. Jesus, ele nos ama incondicionalmente. E nós iremos, então, apenas acrescentar no cenário, Zaqueu na árvore e Jesus. A última história do trimestre será a adoração. A adoração diária nos faz contentes. E nós vamos trabalhar a história da entrada triunfal, que você também vai utilizar a mesma cidade, colocando apenas Jesus em um jumentinho. Além deste cenário, que foi confeccionado para uma igreja com uma salinha pequena, que não tem tanto espaço físico, nós temos também os aventais. Este avental é um avental de uma casa, Jesus ali com o seu pai e a sua mãe, sendo um ajudante feliz. E você pode colocar uma mesinha, pratinho, algumas frutinhas, também materiais de macenaria, um serrote, para Jesus ali ser o ajudante feliz. E também temos este outro avental, que foi confeccionado para a história de Zaqueu. Todos esses moldes, eles estarão no anexo, para que você possa estar fazendo para trabalhar com as crianças. Temos também um guarda-chuva. E com este guarda-chuva, nós podemos contar as três histórias. Você só vai colocar os personagens dentro do guarda-chuva e utilizar, então, também com o mesmo objetivo. Nós veremos agora um outro cenário. Um cenário para uma igreja que tem uma sala maior e também uma outra ideia para que a criança possa participar da história, se envolver, entrar ali no cenário. Então, nós vamos ver agora mais duas opções de cenários. Para o cenário maior, nós colocamos como fundo um tecido com nuvens. Confeccionamos as montanhas com feltro. As casas são caixas de papelão, também forradas de feltro. O poço é uma lata de leite forrada com EVA. E nós vamos utilizar para a primeira história, Jesus quando criança, Maria José e também Jesus ali, com uma casa, objetos de uma casa, objetos de uma cenaria. E os bonecos, eles foram confeccionados com garrafa pet, com corpo, tecido e bola de isopor. Para a segunda história, nós continuamos com a mesma cidade, mudamos a casa, viramos à frente, como já foi falado, e acrescentamos a árvore com o Zaqueu, Jesus e as pessoas que o seguiam. A última história, então, nós colocamos ali a multidão que recebeu Jesus com muita alegria, as roupas que foram lançadas, segurando folhas, e Jesus montado em um jumentinho. Este é o cenário maior. E você pode colocar os utensílios de uma casa, como vassouras, cestinhas, frutas. Pode também colocar os objetos de uma macenaria. E você vai também utilizar o burrinho para a última história da entrada triunfal de Jesus. Então, uma criança vai usar o animal para a entrada, como eu já falei, e as outras receberão Jesus. Então, você pode colocar também alguns animais ali para mostrar na primeira história que Jesus cuidava dos animais e fazer com que as crianças se sintam parte da história. Querido professor, não esqueça de partilhar uma palavra de estímulo aos pais para que eles participem dentro do possível da escola sabatina com as crianças. No manual, também há atividades para serem trabalhadas a cada semana com os pais, no momento dos pais. No primeiro sábado do mês, oriente as mães sobre a lição que será estudada tire as dúvidas, diga-lhes como será importante a participação delas nas atividades em casa com as crianças. Apresente algum material que possa ser adquirido ou confeccionado por elas para tornar o culto da criança o mais atrativo possível. E nas semanas seguintes, incentivem as mães a partilharem uma com as outras as experiências do culto familiar com as crianças e as reações delas com as atividades realizadas em casa. Este momento é muito importante. E você também deve ajudar e orientar os pais sobre o culto familiar. Queridos pais, vocês são as pessoas que mais influenciam a vida das crianças. E o desenvolvimento espiritual de seus filhos deve ser a tarefa mais importante para os pais cristãos. Não esperem que seus filhos cresçam. Não pensem que o fato de vocês serem pessoas espirituais é o suficiente. A formação espiritual do seu filho deve ser intencional. Por isso, daremos oito sugestões para que o seu culto possa ser mais atrativo. A primeira dica, o culto não deve ser muito longo. A segunda, pela manhã você pode utilizar a lição. E a tarde, a meditação da criança ou até mesmo contar uma história bíblica. Terceira, utilize objetos que você tem em casa para ilustrar as histórias, prendedores ou outra coisa. Quarto, você pode usar a massa de modelar para criar algum animal ou algum objeto. O quinto, ensine os versos de modo repetitivo para que a criança memorize. Sexto, sempre que puder, faça o culto em meio à natureza. Sétimo, a música é muito importante para o desenvolvimento da criança. Cante com o seu filho. O oitavo, a lição apresenta atividades para serem feitas a cada dia. Utilize-as. Após estas dicas, agora mostraremos a você a sugestão de uma bolsa, que é também tapete, para que você possa usar no culto familiar. Aqui nós temos luvas que vocês podem utilizar para estar contando as histórias. Objetos para as músicas. A chuva cai. Cristo fez os peixes. E você pode também comprar materiais prontos como livros para que as histórias possam se tornar mais interessantes, para que elas possam se tornar mais atrativas. Então nós temos já alguns personagens que são vendidos. e você pode também comprar alguns bonequinhos. Você encontra facilmente em lojas de variedades e apenas colocar um tecido para fazer de conta que é o personagem bíblico. E então, nós vamos abrir a bolsa e ela vai se transformar em um tapete. e fazer então o culto familiar com o seu filho. Com todas estas sugestões apresentadas, esperamos que o seu lar possa ser um pedacinho do céu nesta terra e uma influência de salvação para todos os que estão ao seu redor. Que Deus nos abençoe. Obrigado.